E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets Comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui está falando da Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje vamos falar sobre uma matéria muito foda que eu vi no Kotaku.com Que são os momentos de tirar o fôlego dos games, de deixar a gente sem defesa e sem fôlego E desesperado dos games, eu achei a matéria realmente muito bacana É uma matéria que envolve todas as gerações de games, então acho que todo mundo vai se sentir muito feliz com a matéria E eu queria comentar com vocês alguns momentos que eu fiquei sem fôlego também jogando videogames Na verdade a matéria é bem focada em momentos específicos dos games Em que o jogo te coloca em uma situação muito difícil e sem equipamentos Por exemplo, eu já vou começar citando logo de cara o GTA, que é um dos jogos que está nessa lista E naquela missão que chama Dead Man Walking, né? Homens mortos caminhando Que é aquela missão que o Michael finge que está morto e acorda no necrotério sem arma nenhuma E aí a gente vai pegando arma por arma e tal, até a gente chegar no terraço do necrotério ali, né? Do tipo IML lá do bagulho E a gente consegue recuperar o nosso equipamento e a gente pula pela janela e dali a gente tem que fugir da polícia Aliás, eu acho que o GTA é um jogo que ele realmente coloca o GTA V, né? Aliás, todos os GTA sempre tem alguma parada assim, por exemplo, eu lembro do GTA San Andreas, né? Isso aqui nem está na matéria Mas quando a gente, depois de crescer muito na Groovy Street e tal, tipo, a gente estava mó bem Aquele policial fila da mãe vinha, pegava a gente, jogava a gente lá no meio do campo, sem arma, sem nada Era uma bosta, era um momento que a gente falava Meu Deus, eu vou ter que erguer o meu império novamente Então, era nesse tipo de momento, a matéria fala exatamente sobre isso Ela cita, por exemplo, o Hotline Miami, Final Fantasy VII O jogo PT, o Silent Hill, aquele playable teaser, né? Onde a gente acorda e a gente realmente vive um pesadelo ali por alguns minutos, né? Sem armas, andando em círculos, com apenas uma lanterna, fantasmas, sustos Então, assim, é uma série, é uma matéria muito legal Eles citam Chrono Tiger, Metroid, Zelda Measure as Mask Zelda Measure as Mask, mano, meu Deus do céu Era terrível quando você estava, tipo, quase terminando um negócio e a lua estava caindo Aí você tinha que tocar a música e voltar tudo de novo, era realmente muito osso, né? Era de tirar o fôlego toda hora E eu lembro que o Measure as Mask, eu terminei e peguei todas as máscaras, velho Se você pegava todas as máscaras do Measure as Mask Ahn, você... Pra você pegar a última máscara, né? Que era a mais foda de todas E você tinha que ficar, tipo, a um minuto da lua cair, assim Eu não lembro exatamente como era, mas tipo, mano A lua estava quase caindo, aí você tinha que estar no momento certo, no lugar certo Falar com a mina certa pra pegar essa máscara Então também foi de tirar o fôlego Ahn, outro que eu queria citar aqui também Eu acho que, puta, foi muito, muito foda Muito de tirar o fôlego É o Shadow of the Colossus, velho No Shadow of the Colossus Eu lembro que quando você... É, quando o nosso cavalinho, né? O... Arrow, Arrow, era Arrow, né? Arrow, Arno, Arno, Arno Não lembro o nome do cavalo Mas na última... Na última salvação ali No caminho do último boss Uma ponte que a gente tá, tá caindo E aí o nosso cavalo arremessa a gente, né? Ele cai da ponte, arremessa a gente Ele salva o nosso personagem O Wander, e ele se mata, tá ligado? Arrow! Então, tipo, aquele momento ali foi tipo Não faz isso, cavalinho Mas enfim, pessoal Eu achei a matéria muito legal Vou deixar o link aí na descrição Pra que vocês possam ver Ela tá tudo em inglês É do Kotaku Gringo Mas eu queria saber de vocês, jovens Pois é Deixem aí nos comentários Qual é o momento Ou qual foi o momento De mais tirar o fôlego nos games Alguns que você consegue lembrar, né? Se você teve dois ou três E a gente que é gamer A gente realmente às vezes Se envolve muito fodamente com a história E, cara, tem momentos assim Que a gente fica Mano, tipo Caraca, boneca! O que acabou de acontecer? Então é isso que eu quero saber de vocês Que momentos foram esses Que foram de tirar o fôlego Beleza? Deixem aí nos comentários Eu quero saber Queria agradecer o apoio de todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Muito obrigado Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!